Não perde e também não ganha. Com o resultado no choque rei, o São Paulo completou o terceiro empate seguido no Campeonato Brasileiro e lamentou mais uma chance desperdiçada de subir na tabela. Fiquei muito feliz por fazer um gol num goleiro tão especial, tão marcado no nosso Brasil por ter conquistado um título mundial. Fiquei muito feliz porque foi um belo gol e um momento. Com certeza que fosse um a zero seria perfeito. Para reagir na competição nacional, a Dilson Batista conta com reforços. Os campeões do Mundial Sub-20, Bruno Vini e Casemiro, retornaram da Colômbia e se reapresentaram nesta segunda-feira. Já o William e Henrique se reapresentam na quinta. Além do quarteto, o Lucas, que estava suspenso, fica à disposição do treinador. Acho que nossos parabéns para eles também. Um título para o nosso país. É sempre bom ver o Brasil ganhando. E fizeram um excelente campeonato todos. E, bom, acho que ajuda o grupo, ajuda o elenco, reforça. Estamos precisando. Acredito que agora venho com uma boa confiança a mais por ter sido campeão, uma boa sequência de jogos para brigar por essa titularidade. O Mundial foi muito bom, mas já acabou. Vai ficar na memória, vai ficar nas fotos. Foi excelente, já curtimos o momento. Mas hoje já estamos de volta no São Paulo e agora já temos que pensar e focar totalmente no São Paulo. O tricolor nem bem enfrentou a pressão de um clássico e já pensa em outro. No domingo, encara o Santos, na Vila Belmiro, pela última rodada do primeiro turno do Brasileirão. Mas antes, no meio do caminho, tem duelo decisivo contra o Ceará pela Copa Sul-Americana. O time entra em campo na obrigação de vencer para seguir vivo na disputa. Acho que o Ceará mostrou um time muito qualificado, um time muito organizado. É uma competição bacana. Então, temos que estar ligados para não dar bobeira e buscar o resultado que nos coloca na outra fase.